E a segunda temporada do anime de Blue Lock foi enfim confirmada Pra quem não sabe, Blue Lock é um dos animes de futebol mais populares da atualidade Se não, até mesmo pode ser o anime mais popular da atualidade quando o quesito é esporte Sim, Blue Lock chegou com tudo e dominou o ramo de esporte no quesito animes E particularmente desde que foi lançado esse anime Eu tava muito empolgado com a temática dele e eu assisti e gostei bastante E finalmente a sua segunda temporada foi confirmada e estará sendo lançada ainda esse ano sim A data de lançamento também já foi confirmada Então se você gosta de Blue Lock ou ainda quer conhecer esse anime Assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou falar tudo sobre o anime E também irei revelar a data para o lançamento dessa nova temporada Sim, pra quem achava que iria demorar, na verdade tá bem na porta, tá muito perto de ser lançado Mas antes de tudo, se você tá aqui nesse vídeo e é novo aqui no canal Não esquece de se inscrever Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes Sobre diversos lançamentos Então se você quer sempre ficar por dentro de tudo Se inscreva aqui no canal e já ative o sino das notificações Pois eu garanto que você não vai se arrepender e de quebra vai ficar por dentro de todas as novidades Mas agora sem muita enrolação, vamos direto para o lançamento E bem rapaziada, como eu já falei para vocês, Blue Lock é um anime de futebol Que ficou muito popular no ano da Copa Sim, ele foi lançado justamente na época da Copa do Mundo Os caras que lançaram o anime foram gênios demais Os caras simplesmente entendem tudo sobre o marketing Eles lançaram o anime de futebol na época do maior campeonato de futebol do mundo E isso com certeza deu muito certo Pois o anime desde que foi lançado foi um completo sucesso Ele bombou bastante desde os seus primeiros dias de lançamento E até agora ele tem uma legião de fãs Mesmo com anime sem novos episódios Só que continuou, foi o mangá Mas rapaziada, finalmente a segunda temporada foi anunciada E veremos agora a nova fase do Blue Lock Sim, finalmente estaremos agora vendo o que vai acontecer mais para frente Na fase do Blue Lock E eu estou muito ansioso porque eu li o mangá Mas cara, eu estou muito empolgado para ver como é que vai ficar as novas cenas As cenas animadas dos próximos desafios do Izagi dentro do Blue Lock Por mais que o hype do anime já tenha passado há muito tempo, sério O hype do anime passou há mais de um ano atrás Mas mesmo assim, o mangá que continua tendo novos capítulos Continua bombando Inclusive lá no próprio Japão, que é onde é a origem dos mangás Blue Lock sempre está lá no top 10 Dos mangás mais acompanhados, mais vendidos Entre todos os outros Então se você botar aí One Piece na balança Jujutsu Kaisen, Kagura Batch Chainsaw Man, Spy Family Enfim, todos esses populares da atualidade Blue Lock está lá no meio Ele também faz parte dos mais populares E bem rapaziada, agora sem muita enrolação A segunda temporada de Blue Lock Está prevista para ser lançada em outubro deste ano Sim, está bem perto Faltam apenas alguns meses E é o que tu me dica, né? A segunda temporada de Blue Lock vai ser lançada junto com o novo arco de One Piece Se você está aqui no canal, sabe que eu anunciei alguns dias atrás Que o arco de Obaf vai ser lançado em One Piece entre outubro e novembro Então junto com esse novo lançamento também teremos a segunda temporada de Blue Lock sendo lançada Cara, que época boa para ser fã de anime Esse ano de 2024 realmente está repleto de bons lançamentos Vai lançar Dragon Ball ainda esse ano Vai lançar um novo filme de Chainsaw Man Vai lançar Demon Slayer Realmente não tem como reclamar Está tendo muitos lançamentos bons esse ano Mas agora eu quero saber de você O que você está achando disso tudo? Qual o seu lançamento preferido? Você já assistiu o Blue Lock ou pretende assistir? Comenta aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário E no mais é isso rapaziada, muito obrigado para você que assistiu até aqui Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like por isso ajuda demais E se você quer sempre se manter por dentro de todas as novidades Já se inscreve e ativa o sininho das notificações E agora eu te vejo no próximo vídeo, valeu!